Vamos falar de Copa, de seleção, depois fala do começo da tarde. É porque ele falou uma parada que me chamou a atenção, que os técnicos realmente falavam assim, rapaziada, meu time é esse, mano. Se vocês não treinar bem, não tem como. Era meio que esse papo. Mas era, porque nós tínhamos que ter o comprometimento de... Pra eu jogar, eu tenho que estar melhor do que você. Lógico. E se eu tiver igual ou pior do que você, eu não vou jogar. O treinador vai falar, pô, você tá igual ou pior do que ele, eu vou botar você pra quê? Então, você tem que estar melhor do que ele. E pra eu estar melhor do que você, pô, eu tenho que treinar pra caraca. Tem que correr muito. Eu tenho que correr, o treinador tem que ver que eu tô me esforçando. Porque se eu não treinar, o cara que não treina não joga, mano. O cara que é titular absoluto, ele já tá acomodado. Mas ele tem a confiança do treinador, ele sabe que a qualquer momento ele pode resolver o problema. Agora, quem não é titular e que quer um lugar de titular, tem que ralar, meu. Tem que ralar pra ganhar posição. E depois que ganhar posição, não adianta se acomodar também, falando agora eu já sou titular absoluto, não. Que vem o outro lá atropelando e vai querer pegar seu lugar, mano. O Vapeta veio aqui e ele falava, mano, a maior dificuldade do Brasil naquela Copa era o expressinho, né? É? Que era o jogar contra o time reserva. Jogar contra o time reserva. O nosso maior adversário é o nosso time reserva, mano. Porque qualquer um que entrasse, ia estar no mesmo nível. Nós tínhamos 23 jogadores no mesmo nível, que qualquer um que jogasse estava bom. Os nossos treinos saíam, pô, nossos treinos eram fumaça, xará. Sem boi. Não tinha boi pra ninguém, mano. E a gente treinava ali. Treinava contra as melhores seleções do mundo. Mano, o Vapeta veio aqui, foi maravilhoso. Só resenha. O Edmilson falou que o Vapeta é, não sei que copo que ele viveu, que ele tem muita história, lembra de tudo. Pô, ele lembra de tudo. É verdade. Fala, Vampi. Ele, caraca, mano. Ele se encarra nesse dia. Eu falei, ah, não é possível que você... Você tá tomando esses danones seus, você consegue lembrar? Ele ficou aqui muito tempo contando muita história, mano. A história do treino, uma engraçada que ele falou, que acho que era o jogo contra a Turquia. Vocês iam jogar. E aí o Filipeão tava preocupado. Vocês já tinham jogado contra a Turquia, parece? Já, já. E aí tinha sido um jogo difícil. E ele falou, mano, ó, vamos aí, hein. Aí começou o treino, o time reserva fez 3x0. Aí ele falou, nossa, fodeu. Aí ele falou que pra motivar, ele trocou o Ronaldo pelo Luizão. Acho que colocou o Edilson no time titular também. E o Luizão ficou todo feliz. Aí ele falou assim, você tá achando que você vai jogar, né? Ele sempre conta essa história. O sapo é fera, mano. O sapo é fera. Ele falou, é, se tiver oportunidade, né, mano. Eu falei, mas você tá fazendo só pra motivar, só. Vai só motivar o bundudo, ele falou. Aí o Vampeta ficava no banco com o Luizão. Você acha que você vai jogar, né? Eu falei, pô, nós estamos tentando animar os meninos, cara. Você vem e me quebra desse jeito, mano. Vai, uma hora tem uma brecha, ele vai jogar. Mas não vai mesmo. Eu vou até fera, mano. Pensa num cara do bem, viu?